Alô dona de casa, quer comprar frutas e verduras fresquinhas direto da horta pra sua mesa? Chegou a Hortifruti Cheiro da Terra, variedade de verduras e frutas com melhor qualidade e menor preço. É o 11969012999, Hortifruti Cheiro da Terra, na rodovia José Simões Louro Júnior, número 106, em frente à escola Olívia Faria Nogueira, no bairro Santo Isabel. Hortifruti Cheiro da Terra, nós temos frango assado todo domingo e em datas comemorativas temos acompanhamentos exclusivos. O teu sem H indica. Obrigado pela preferência.